Tá maluco, velho? Eu vou trazer o meu chapéu do rim. Cadê o meu chapéu do rim? Só os raízes vão lembrar desse chapéu. Teve uma época que eu fiz live, operando, só que não desse jeito roletador em M1 como tu vê por aí, né? Operando profissionalmente, tá? Diferentes tempos gráficos, analisando em M5, M15, M30, H1, certo? Marcando estruturas, diferentes indicadores, fazia operações mais longas, teve... Eu operei ao vivo, profissionalmente, e brotou esse chapéu aqui, ó. Foram mais de 100 mil, né? Nessa semanada que eu fiz operando ao vivo, de lucro, ao vivo. E esse chapéu aqui marcou, era o chapéu do rim. Quando a gente fechava positivaço, o chapéu aparecia, né, velho? Cara, mas que top, viu? Olha o que o Rony falou aqui, falei. Fando um parabéns aí, que o próximo vai ser tu a ser parabenizado aqui no chat. Quem sabe, né? Por que não? Boa noite. Estava há cinco dias... Presta atenção. Estava há cinco dias... Isso é operar profissionalmente na cótex, binomo, binola... Tem como, velho, operar profissionalmente em OB? Tem gente que acha que... Ah, é cassino, é a boa... Cassino é esse jeito típico que ensinam por aí. Agora, como eu opero, como eu ensino, como muitos pratas da casa estão operando, É análise de preço e volume. Mercado aberto, que eu amo. OTCzinho, que dá pra fazer um carvão mais e mais de leve. Olha só, vamos lá. Boa noite. Eu estava há cinco dias de win. Cinco dias seguidos de win. Uma entrada por dia. O que ele opera? Operacional profissional. Olha a estratégia. Cruzamento de médias EMA de 4 e SMA de 21. Etapezinho. Um trade system que ele montou um operacional. Profissional com médias. Gostei. Gostei. E ele fazia o seguinte. Operava o pullback. Certo? E fazia operações de 30 minutos. Cruzamento. Pelo que eu vi, é uma média móvel simples e uma exponencial. Fazia sempre, sempre, operações de 30 minutos. Uma por dia. Cinco dias sem loss. Hoje veio um loss. Isso é operar profissionalmente. Cinco dias sem loss. Hoje veio um loss. Aceitou loss tranquilo. Não ficar quebrando a banca. Fazendo martingueio. Chapéu do win. Cara, parabéns, viu? Parabéns, viu, Rony? Estou te vendo direto nos eventos aí. Para merecedor, irmão. Mantenha disciplina. No dia ruim, lembra do JR? Falando para tu parar, velho. No dia ruim, para. Filho. Dias de luta, dias de glória. Dias horas. Dias horas demais. Guardar o chapéu do win aqui para... Ocasio, mas oportuno. Mas eu tinha que buscar, velho. Peque da zona. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Olha, para quem já está sacando bastante... Já trouxe isso daqui em alguns vídeos. Vou trazer de novo aqui, ó. Para quem está sacando bastante aí, ó. Outra coisa que só eu falo... E no Brasil, em opções binárias. Além de contingência. Só eu falo sobre isso. Hard wallet. Para quem está sacando, velho. Mais de 30 mil mês. Começa a pensar em uma hard wallet. Para tu não ficar sacando via Pix direto. Pontos positivos de tu sacar para uma hard wallet. Pronto. Só acima de 30 mil, velho. Nem se incomoda com isso. A foca em operar profissionalmente. De modo disciplinado. Arroz com feijão. Buscar justamente qualidade. Ao invés de quantidade de operar. Foca nisso. No futuro, mais de 30 mil mês. Hard wallet. Facilidades de saque. Saque instantâneo, praticamente. E é bem bacana depois para tu impostar. Pagar imposto para o leão. Ah, para o leão. Então, trazendo novamente aqui. Acima de 30 mil. Além de tu entrar para a minha formação. Que lá eu explico detalhadamente, né, velho. Tudo sobre contingência de contas. Sobre o hard wallet. Como escalar em OB do jeito correto. É... É, tu tem que ficar ligado com isso daí. Para tu sacar bastante, né. Bastante. Hard wallet. E isso daqui, JR. Que manja de hard wallet aí no chat. Mais de 30 mil mês. Ninguém fala sobre a importância disso no Brasil. É demais, velho. Demais. Cara, mas que... Bacana. Disciplina. Disciplina é tudo, né. Porra, tá maluco, velho. Que disciplina. Por isso que eu racho o bico hoje em dia. Quando eu olho no passado e vejo o JR lá no passado. Por isso que eu racho o bico. Não tinha disciplina nenhuma, velho. Eu abri aqui o PCzão e... Acaba o dedo na compra e na venda. Ah, tá maluco. Eu racho o bico. Hoje em dia, olhando para o passado. Como eu operava, né. Era doideira. Era doideira, velho. Disciplina. E olha só. Uma coisa que eu quero pontuar também sobre o Rony. É a padronização do operacional, velho. Poucos operam de maneira padronizada todo santo dia. Outra coisa aí bacana que eu não ressaltei. Eu vou ressaltar agora. Falei tanto sobre a disciplina. Porque é de bater palma a disciplina que esse Prata da Casa está tendo. Para manter. Não manter. No dia ruim, manter. Aceita e vai embora. Além da disciplina, é também honrável. Bacana mencionar. A padronização. Tá vendo que ele só opera de uma forma. Ele padronizou o operacional dele. É isso. Quando eu olho para o passado também, além de rachar o bico, eu me via, eu me vejo, né. Quando eu olho para o passado, operando várias estratégias ao mesmo tempo. Então, não tinha disciplina. Não tinha padronização. Operava estratégia MHI. Estratégia retração em M5, em M1, M35. Sem padronização. Sem padronização, né. Eu vou mandar aí para quem tem interesse em entrar para a minha formação. A gente vai abrir uma turma já já. Papo de dois dias, um dia. Já está no gatilho essa turma aí. Eu vou mandar aí para quem tem interesse. Pô, JTR. Está vendendo. Está cercado. Ah, vem. Não quer entrar? Não entra. Felizmente. Eu não dependo, igual os marqueteiros, da venda de curso, né. Para se manter. Não. Longe disso. Marketing, deixa para esses caras. Eu gosto mesmo de falar sobre o mercado, de operar. E está aí a minha formação avançada. Certo? Múnica no Brasil. Primeira vez que eu falo sobre ela aqui. Não, já falei. Já falei em outros eventos. Já falei em outros eventos sobre ela. Não é a primeira vez, não. Mas eu vou mandar aí, ó. Vai ter um vídeo aí nessa página. Tu assiste. Ver se faz sentido para tu. Não fiz. É hasta la vista. Tranquilo. Está aí. Meu nome está em amarelo. Vou fixar esse texto aí. Abre ele. Salva ele em algum lugar. E depois tu assiste o vídeo. Porque agora a gente está aqui, né. Depois tu olha. Está aí. Então, vai ser papo de um dia, dois dias. Para eu abrir uma turminha. Bem restrita, viu. Papo de 10, 15 pessoas. Quero formar todo mundo. Uma verdadeira formação no qual eu trago de forma detalhada o meu jeito de operar. O meu jeito de gerir, de escalar e tudo, né. Tudo. Grupo no zap, né, velho. Para tu trocar ideia diariamente. Uma sessão ao vivo. Enfim, eu detalho tudo ali. Bom, não vou mais falar sobre isso. Depois tu abre o link aí. Toma a tua própria decisão. Não vou ficar tentando te convencer aqui, não. Isso deixa para os marqueteiros, né. Para os marqueteiros. Isso, realmente, Ronildo. Não é... Vale mencionar isso. Não é um valor baixo, tá. Não vai encontrar essa mentoria no valor, sei lá, de R$1,97, como tu está habituado. R$100. Mas aí, vale a pena. Tu pega aí todos os R$100 que tu já gastou com sala de sinais. Vestindo um conteúdo realmente concreto. Vale a pena. Mas não é barato. Concordo com o Ronildo. Não é barato, viu. Não é barato. Não é barato. Outra coisa aqui que falam é o seguinte, né. Ah, pô, JR, por que não oferece essa formação gratuitamente? Venho nunca essa formação vai ser ofertada gratuitamente. Apesar de eu já ganhar bastante grana, né, no mercado, com essa formação aí demanda tempo e dinheiro diariamente, né, do JR. Então, jamais vai ser ofertada gratuitamente. somente o preço ir subindo, né, o preço receber vai ser difícil. Subir é o mais provável. Então, esse negócio de gratuito para essa formação não tem como. Muito dinheiro e tempo investido, né. São sessões ali ao vivo comigo, acompanhamentos mensais, grupo no zap. Então, tem toda uma equipe envolvida nesse projeto, que é a formação avançada, a minha própria formação, né. Forma inédita aí. Então, tem muita gente envolvida. A equipe cada vez mais crescendo, envolvida nesse projeto da formação, da minha formação. Então, vem, já mais a ser ofertada de forma gratuita. E sim, cada vez mais a gente subir valorizando a nossa formação, né. Subindo o preço a cada lote, a cada matrícula, a cada turma, né. Vai se formando ali. Vamos subindo o preço da matrícula. Justamente valorizando a formação única que fala sobre preço e volume e esse jeito diferente de operar. Tá. O Inácio Marcelo já tá lá no grupo lá? Já tá lá no grupo do zap? Eu digo, olha, é isso. Vai ter uma sessão com o JR, com a minha pessoa, que a partir dessa sessão tu vai estar autorizado para operar. Tá. Então, a gente vai falando sobre preço e volume, eu vou mostrando o operacional, vou mostrando aonde entrar, qual tempo de hidração colocar e mais pra frente na formação vai estar autorizado para operar.